Uma coisa diferente, certamente acontece Uma coisa diferente, certamente acontece Certamente acontece Certamente acontece Na teca das cadelas De TW tá guloso, pra fuder com a chota dela O GB já tá guloso, pra fuder com a chota dela Uma coisa diferente, certamente acontece Uma coisa diferente, certamente acontece Certamente acontece Certamente acontece Paralho, mané, que barulho doidão Deve ser o Rick TDA na divulgação, né? Uma coisa diferente, certamente acontece Uma coisa diferente, certamente acontece Certamente acontece Certamente acontece É papapá, papapá Na teca das cadela É cadascar, é cadascar, é cadascar Dela é papapá, papapá Na teca das cadela É papapá, papapá Na teca das cadela A TW tá guloso, pra fuder com a chota dela O GB já tá guloso, pra fuder com a chota dela Uma coisa diferente, certamente acontece Uma coisa diferente, certamente acontece Dela é a que acontece Dela é a que a juiz rOT Dela é a que acontece Dela é a que acontece DJW, o mais falado, tu tá ligado, tu tá ligado